Cuxa o que custar. Sem aquela joia, bilhões de pessoas não voltarão. É. Acho que nós dois sabemos quem devia. Acho que tem razão. Eu tô achando que não falamos da mesma pessoa. Natasha. Nesses cinco anos, eu tentei fazer uma coisa. Chegar até aqui. Esse foi o motivo, poder trazer todo mundo de volta. Não, não vem com essa jeruína pra mim, Nath. O que você acha que eu quero? Eu tô tentando salvar sua vida, seu idiota. É, mas eu não quero que faça isso. Natasha, você sabe o que eu fiz. Você sabe no que eu me transformo. Eu não julgo as pessoas pelos seus piores erros. Talvez devesse. Você não julgou. Você é muito mala, sabia? Eu sei. Tá. Venceu. Diz pra minha família que eu os amo. Por que não diz você? Por que não diz você? Por que não diz você? É a minha hora Não Por favor, não Eu estou tranquila Por favor Não Não Eu estou tranquila Não Não Eu estou tranquila Eu estou tranquila Eu estou tranquila